Bom, tchau, até outra vez e vamos agora chamar o candidato ao Vale Tudo como repórter, é César Oliveira. Vamos lá bater a palma pra ele. E aí, César? Tudo bem? Tudo bom? Você já é jornalista? Chega aqui nessa estrela, isso. Você que pretende ser uma estrela, chega na estrela, tá bom? Na constelação toda. Você já tem alguma experiência jornalista, que já trabalhou em jornal, já fez televisão, já fez rádio, o que você faz? Não, eu já fiz rádio, não sou jornalista, mas trabalho na função de repórter, uma emissora do interior. Ah, que bacana. Qual é a cidade? São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Um grande abraço ao pessoal bacana de São João da Boa Vista. Um aplauso a São João da Boa Vista. E agora, a sua matéria foi a respeito do quê? Qual é a reportagem? Nós fizemos a matéria quinta-feira no Parque Ecológico, uma matéria que se trata de bichos. Bichos. Inclusive, agora, aproveitando essa época de ecologia, esses movimentos ecológicos, eu acho que a matéria é de grande interesse, porque essa matéria que a gente fez, a TV quase não divulga. E você se sentiu à vontade? Sentiu à vontade, pessoal. Foi gostoso. Gostei, gostei. É uma matéria muito interessante. Eu gostei. Então, vamos ver o teu trabalho. Roda o VT. Perto do centro de São Paulo, existe um espaço onde várias pessoas passam grandes momentos de lazer. Aqui funciona também o Centro de Recuperação de Animais Silvestres. É o Parque Ecológico Tietê. Ao meu lado, o Superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica, Francisco Alen. Quais outras funções que o parque tem? As funções são muito importantes aqui no Parque Ecológico do Tietê, já que nós temos aqui, além da preservação ambiental, aqui uma área de preservação ambiental, nós temos a área dos animais silvestres que são reintroduzidos em seus habitats naturais. Bem, estou aqui ao lado da Rosemaria de Fátima Pitelli, a bióloga responsável aqui do Centro de Recuperação. Qual o destino desses animais depois de tratado? O destino desses animais, quando estão adaptados e aptos, né, eles podem ser soltos num dos nossos programas, mas a maioria, eles estão aptos, mas nós ainda não temos aonde colocá-los. Esse animal chegou aqui no Centro de Recuperação já há algum tempo e está pronto para ser devolvido ao seu ambiente de origem. O trabalho da bióloga é completado com muita atenção e carinho a esses animais indefesos. Grande parte deles chega aqui através da polícia florestal. Alguns deles estão com extinção. É o caso deste macaco. Ele é típico do Amazonas. Dentro do Parque Ecológico, existem aproximadamente nove lagoas. Nessas lagoas, contém diversas ilhotas que trazem animais de diferentes espécies. Nós vamos conhecer agora de perto esses animais. Este passeio é fascinante. Aqui você encontra, em poucos minutos, animais de várias espécies. Este passeio de barco, infelizmente, não é aberto ao público por motivo de segurança aos animais, que estão espalhados por todas as ilhas. O Parque Ecológico do Tietê está aberto ao público de terça a domingo, das 8h às 5h da tarde, perto da estação de trem Engenheiro Goulart. Para o novo show de caloros, César Oliveira. César Oliveira. Olha, uma senhora matéria. Eu sei que eu não posso dar a minha opinião aqui, né? Mas se eu tivesse sentado naquele júri ali, eu estava vibrando. Que matéria bem feita, que matéria bem produzida. Eu quero começar com o Leão Lobo. Adorei a sua postura em cena, a sua tranquilidade. Um e meio, com certeza. Um e meio, começamos com uma referência ótima. E a Sônia Lima, quanto é que dá para o César Oliveira? O que eu vou dar para ele, eu vou dar o dinheiro. Espera aí. Olha, é o seguinte. Você arrasou, cara. A matéria, o local é lindo. Eu não conhecia. Estou curiosa para conhecer. Vou dar um pulo lá para ver, porque é encantado o local. E você foi ótimo. Acho que é um dos melhores que apareceu aqui até hoje. Um e meio. Mais um e meio. São duas referências ótimas. Três mil cruzeiros novos. Nelson Rubens. Olha, esse rapaz realmente fez uma bela reportagem. Mostrou que entende de bicharada, né? Fez um trabalho muito legal. Tem voz bonita, firme. Eu vou dar um mil cruzeiros. Mil cruzeiros. Nós já temos, quantos são? Quatro mil. Quatro mil cruzeiros novos até... Novos não. Reais. Reais. Quatro mil cruzeiros reais até agora. Flor. Você é excelente. Bela dicção. Você é o máximo. Mil e quinhentos. Mais mil e quinhentos. São cinco mil e quinhentos cruzeiros. Uma das melhores notas até agora conseguidas pelos candidatos. César Oliveira. São cinco mil e quinhentos cruzeiros reais. Muito obrigado a você. Vamos aguardar o final do programa. E aí...